Oi, 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 esse é o pique, moleque! Vai! Que ela é sedutora, ela dança na frente da metralhadora Que menina louca, sei porquê, quer me dar porque eu sou da boca Tu nunca foi moça, rebolando na minha pica assim a noite toda Muda fundelosa que essa novinha safada que eu vou te levar pra casa só pra tirar sua roupa Que ela é sedutora, ela dança na frente da metralhadora Que menina louca, sei porquê, quer me dar porque eu sou da boca Tu nunca foi moça, rebolando na minha pica assim a noite toda Muda fundelosa que essa novinha safada que eu vou te levar pra casa só pra tirar sua roupa E nessa onda do vapo, o vapo se fica de quando sabe que eu penetro Putaria, sabe que eu me amado, se você me der, eu te como direto Tô no mousse, já na bachada, todas elas sabem do procedimento Depois do baile, levo pro barraco, sessão de vapo, te catuco dentro Ah, então vai! Ela é sedutora, ela dança na frente da metralhadora Que menina louca, sei porquê, quer me dar porque eu sou da boca Tu nunca foi moça, rebolando na minha pica assim a noite toda Muda fundelosa que essa novinha safada que eu vou te levar pra casa só pra tirar sua roupa Que ela é sedutora, ela dança na frente da metralhadora Que menina louca, sei porquê, quer me dar porque eu sou da boca Tu nunca foi moça, rebolando na minha pica assim a noite toda Muda fundelosa que essa novinha safada que eu vou te levar pra casa só pra tirar sua roupa E nessa onda do vapo, o vapo se fica de quando sabe que eu penetro Putaria, sabe que eu me amado, se você me der, eu te como direto Oi, oi, ah, ah, esse é o pique